Em Portugal, mais de 1 milhão e 200 mil idosos vivem sós ou em companhia de outros séniores. Foi precisamente a pensar em colmatar a solidão de alguns idosos que a SIG Esperança escolheu a sua ação anual de voluntariado e que envolveu cerca de uma centena de trabalhadores de todo o grupo empresa. Este ano a nossa temática foi a terceira idade, portanto era um projeto que se relacionasse com a terceira idade. E nesse sentido procurámos instituições que estivessem a precisar de alguma revelação, como é o caso, e aqui estamos a procurar transformar isto num espaço mais acolhedor e mais simpático. Isto é um centro de dia, é um centro comunitário, onde 30 séniores, pessoas da terceira idade, passam o dia aqui e portanto vão ficar com o espaço mais simpático. Durante três dias, os colaboradores da SIC, do Expresso e de várias outras publicações do grupo foram incansáveis a recuperar e remodelar o centro de convívio do Centro Social Paroquial da Nossa Senhora de Porto Salvo. Infelizmente o grupo empresa tem esta generosidade de responder sempre a estes apelos. Há muitos repetentes, que é bom sinal, eu acho que é assim mesmo um campo, um mar em que é bom sinal haver repetentes. Quer dizer, custaram-nos outros anos, sentiram-se satisfeitos e realizados com o trabalho feito. As instalações, há muito que não ofereciam condições para acolher os mais de 40 idosos que todos os dias procuram o centro. Este espaço, em termos de condições climatéricas, não é de todo o mais agradável. Todas as paredes estavam completamente cheias de umidade, muitas delas a desfazerem-se, como podem ver. O mobiliário era efetivamente também já muito antigo. E portanto, de todo isto oferecia qualquer tipo de condições para eles virem cá. Mas a verdade é que vinham todos os dias, apesar de tudo isto. Portanto, agora ainda mais, eles e outros que queiram vir a este espaço serão muito bem-vindos. Isto, no fundo, acaba por ser quase a segunda casa deles. Eles vêm para cá todas as tardes, apesar das condições que vocês veem, que o espaço tinha. Portanto, eles já vêm para aqui diariamente desde 92, muitos deles. São pessoas, algumas delas já com cerca de 80 anos. Portanto, que preferem, em vez de estar em casa sozinhos, isolados, sem ninguém para conversar, muitas vezes vêm aqui exatamente só para isso, só pela companhia e para conversarem. A decoradora Beatriz Leones, que mais uma vez respondeu ao desafio da SIG Esperança, coube a tarefa de transformar um espaço cinzento e sem graça no local acolhedor e digno. Esta casa é uma casa que tem um pavimento de pedra, muito fria. As janelas estão em muito mau estado. As paredes são paredes corrogosas. Tudo isto está muito danificado. E quando entrei, achei que nós tínhamos que arranjar a maneira de aquecer um bocadinho mais o espaço. Nós não podemos ter a intervenção que eu acho que seria importante, que era mudar o pavimento, alterar o pavimento, colocar umas janelas novas. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos arranjar a forma, pintando e trabalhando, tapando os buracos, vai lá, arranjando a maneira de criar um ambiente mais confortável em termos de estrutura, para que o frio não entre tanto. E em relação ao pavimento, vamos pôr tapetes, porque, no fundo, o que eu vou fazer aqui é arranjar a maneira que este espaço, colocando uma cor mais quentinha nas paredes, arranjar uma decoração confortável. Eles fazem aqui uma coisa muito engraçada, que é que fazem muitos trabalhos de manuais, que é normal nestas idades. Há uma coisa que eu vou fazer, que é criar numa parede um painel grande, que, revestida em tecido, que eles podem, com peoneses ou com alfinetes, pendurar os trabalhos que têm, para mostrar os trabalhos deles. Isso também é uma coisa muito importante. Um projeto que demorou apenas três dias a concretizar, mas que vai fazer a diferença por muito tempo na vida de todos aqueles que já não dispensam o convívio diário no Centro Social Paroquial da Nossa Senhora de Porto Salvo. Is it truth or death?